no nosso canal você encontra várias dicas de acessórios para compor o seu look você que gosta de andar linda e elegante e gosta de causar aonde chega aqui tem ótimas dicas de acessórios para você no vídeo de hoje tem vários modelos de bolsas para compor o seu look com muito charme e muita elegância escolhemos alguns modelos super fashion de bolsas de ombro nesse vídeo separamos 30 modelos com cores da moda confeccionadas em couro os modelos podem ser usados no ombro ou podem ser usados na tiracola pois acompanha uma alça maior para poder diversificar a maneira de uso você também é apaixonada por bolsas? responda pra gente, a gente quer saber as bolsas tem o tamanho ideal para quem carrega muitas coisas no dia a dia pois elas tem bastante espaço e são forradas e com costuras reforçadas para suportar um pouco mais de peso as bolsas são indispensáveis para compor o look feminino por isso toda mulher adora esse acessório além de ser muito útil para poder colocar nossas utilidades portáteis, não é mesmo? as bolsas tem um design moderno e são lindíssimas quer arrasar no look? é só colocar um belo acessório como uma bolsa dessas e ir para o seu compromisso com certeza você vai arrasar se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal não se esqueça de ativar as notificações para receber as nossas novidades e compartilhe também com as amigas não se esqueça de ativar as notificações para receber as notificações